O Sistema Guanaré de Comunicação recebeu a vacinação contra a gripe. Os profissionais da emissora foram imunizados contra o vírus H1N1, que vitima pelo menos duas pessoas por dia no Brasil. E também foram testados contra a Covid-19, pela atenção primária e vigilância epidemiológica. Fiquei muito feliz em saber que aqui no nosso ambiente de trabalho, no Sistema Guanaré de Comunicação, a gente ia fazer esse teste. Todos os funcionários passarem por essa testagem. Até por conta da confiança, a credibilidade que a gente tem mais em trabalhar, em saber que está todo mundo imune, protegido. Nós, entre os profissionais que estão na linha de frente, a gente se expõe muito. Isso é só uma demonstração de que a gente não está fazendo isso de forma irresponsável. É de extrema importância, nesse momento, a gente passar por essa testagem, até para a gente conseguir um fôlego a mais para continuar. É muito importante passar por essa testagem, todos nós que estamos na imprensa, porque nós somos também da linha de frente, estamos tendo contato direto com todas as pessoas para levar informação para quem está em casa. Então, é de suma importância que todos da imprensa façam esse teste e também tenha a vacina do H1N1. O trabalho de imunização e testagem também está sendo estendido a todas as emissoras que estão na linha de frente, levando informações à população na prevenção e combate ao novo coronavírus. A Coordenadora da Atenção Primária e Vigilância em Saúde destaca a importância da testagem para que o município possa ter uma amostragem da expansão do vírus em Caxias, considerando que a Covid-19 já está em contaminação comunitária. O trabalho já passou pelo mercado central e agora se estende a toda a cidade. Os primeiros testes realizados foram nos profissionais de saúde que tiveram contato direto com o primeiro caso positivo e ainda no local de residência dessas pessoas. Hoje, a ação já está estendida para a comunidade em geral, atuando nos pontos onde os serviços não foram suspensos. Há exemplo do mercado central, que manteve suas atividades apesar da restrição. Nós iniciamos hoje a testagem dos funcionários do mercado, as pessoas que têm os seus estabelecimentos dentro do mercado central e também da população que se encontrava presente durante a manhã. A intenção é que essa atividade ocorra nos demais pontos da cidade com o objetivo de identificar possíveis casos dessa doença. Com os testes e detecção de prováveis casos positivos, essa pessoa receberá, da Vigilância Epidemiológica e de toda a equipe de saúde, as orientações para que seja mantida em isolamento domiciliar e cumpra os 14 dias determinados para que se evite a transmissão. E aí